E já estamos de volta com o Temperando Papo e agora a gente vai falar sobre uma massagem muito interessante. Eu não conhecia e aí eu resolvi trazer para vocês aqui que assistem ao Temperando Papo. Gente, chama Liberação Miofacial. Eu recebo aqui a nossa querida Monique Alteman. Seja bem-vinda, viu Monique? Obrigada, eu que agradeço. Prazer em recebê-la aqui ainda mais para cuidar da gente. Lucas também, Lucas Silva, bem-vindo a você, tá? E a nossa querida modelo, Daniele Mendonça, linda, maravilhosa. Gente, é uma musa aqui no Temperando Papo, né? Aí a gente vai falar sobre esse tipo de massagem, que é uma drenagem, gente? Me explica, o que é a massagem? A Liberação Miofacial é uma técnica que vai auxiliar na definição muscular para atletas. Ela ajuda também, auxilia na liberação de toxinas, assim como a drenagem linfática. Porque no mercado hoje nós temos a massagem modeladora, que é mais tradicional, né? Massagem relaxante, modeladora, drenagem linfática. A modeladora, ela tem o principal benefício de estimular o contorno corporal, de melhorar até a circulação sanguínea, favorecendo ainda a melhora dos graus de celulite, principalmente. Ama, gente. A gente ama esse tipo de massagem, né? Amiga, mais que adorar é amar, porque as celulites dão um tchau, assim, né? Então, é ótimo. Gente, todo mundo tem celulite? Todas as mulheres têm a tendência à celulite. E até uns homens. Sim, o homem que engordou um pouquinho mais vai aparecer a celulite. Você conheceu alguma mulher sem celulite? Não, até hoje não. Ah, tá, porque você falou tendem, né? Eu ia falar sério que existe alguma que não tem? Ah, sim, mas tem mulheres que têm mais e mulheres que têm menos. Tá, mas tem, né? Tem, tem. Por conta dos hormônios, né? A Dani tem celulite? Será? A Dani tem pouquíssimo, né? Porque ela tem toda uma dieta específica, aí utiliza, né? Atividade física constantemente, então tem uma rotina bem saudável. É, diferente. Então, é diferente, né? Depois a gente quer seguir a Dani pra gente acompanhar essas dicas, viu, Dani? Dani, posta a sua dieta, amiga, que eu vou lá te acompanhar todo dia. Ah, eu também, duas. Não é, Monique, viu? Já ganhou duas seguidoras novas, Dani. E mais um milhão ali na TV. O que ele tá fazendo ali? Ele tá fazendo justamente a definição muscular, né? Então, o Lucas, ele utiliza esses acessórios de inox, que é os acessórios utilizados na técnica de liberação miofacial, que age diretamente sobre a fáscia muscular. Não machuca? Não, não machuca. E ele vai desenhando, ajudando, né? No desenho de todos os gomos musculares, das fibras. Vira só um pouquinho esse objeto, Lucas, pra quem tá em casa ver a ponta. Olha. Tem vários, né? É um estojo com vários acessórios que você trabalha a definição. Então, essa técnica, ela é diferente da massagem modeladora, diferente da drenagem enfática, porque ela vai auxiliar no desenho mesmo da musculatura, principalmente para atletas que estão aí procurando um corpo perfeito. Então, é pra atletas que estão procurando um corpo perfeito. Pra nós, que não somos atletas, queremos um corpo mais bonito, né? Não, mas pode também, tá? A gente pode. Pode, pode sim. Nós humanos, né, gente? Assim, diferente da Dani, que faz a dieta perfeita, maravilhosa, diva, que a gente é fã. Mas, assim, seres humanos normais também podem. Pode, pode sim. Pode estar utilizando a técnica. Claro que nós indicamos, como terapeutas, nós indicamos que as pessoas que estão fazendo tratamentos, né? Associados à técnica de atividade física, estarão utilizando a técnica. Não adianta uma pessoa que está comendo, né, normalmente, ingerindo muito carboidrato, consumo de açúcares, principalmente, que não faz atividade física utilizar os recursos da liberação miofacial, que não vai ter tantos resultados. Então, é uma coisa que vai ser associada, agregando aos resultados, né? Perfeito. A definição. Ali, o que ele está fazendo? Ele está definindo a cintura? Está definindo a cintura. Então, a musculatura da cintura, né, ele ajuda aí na liberação de toxinas dessa musculatura. Por quê? Os atletas também, como eles malham muito, existe a questão do edema. Da inflamação. Verdade. Então, o músculo, ele incha, né, por questão mesmo que foi realizado ali um processo inflamatório e ocasiona um edema. Então, esses acessórios e a técnica de massagem vai ajudar na diminuição desse processo inflamatório, desse edema, para poder melhorar mais ainda o contorno corporal, né, marcar mais a musculatura. Perfeito. Qual que são os outros acessórios para a gente ver, Lucas? Ele vai mostrar. E aqui, rapidinho. Por favor, fica à vontade. Gente, eu achava que isso daqui era um microfone quando eu ouvi de fora. Mas já vou usar também, obrigado. Outra técnica. Mostra para a gente. Aí vai ser para a área das pernas, então. Tá. Cada equipamento é para uma área específica. Tanto que ele simula a mão, né, como se fosse um formato de uma garra, né? Eu tenho um pente desse chinês, japonês. É para você mostrar ali, ó. Isso. E aí, talvez esse pente chinês pode ser chamado como guachá. Não sei se é esse mesmo, né? Pode ser. Porque as chinesas, elas usavam até como acessórios de cabelo. Ah, e aí é bom para celulite, né? Pode ser o guachá. É, eu... Eu... Veio um... Veio uma pessoa falar sobre essa pauta no programa. Eu falei, eu quero um deles. Ai, que legal. Amigo, né? A gente tem que ter os nossos artifícios, né? Com certeza. Olha, essa técnica que ele está realizando, né? Nessa sequência, seguindo aí o retorno venoso, porque favorece, principalmente mulheres que usam muitos saltos ou muita sapatilha, que não tem a contração e o relaxamento ideal da panturrilha, que é o coração dos membros inferiores. Verdade. Então, usar esses estímulos de retorno, facilitando, proporcionando a melhora da circulação, você tem todo um aporte oxigenante, nutritivo, né? Que vai melhorar aí tantos graus de celulite também e a drenagem linfática. Esses movimentos na linha da safena, com esse acessório, ou até com o pente que você comentou, então faz proximal, medial, distal, a linha da safena, sempre subindo, você melhora toda a circulação dos membros inferiores. Então, pra quem tem inchaço nas pernas, é uma massagem indicada também. Gente, eu tenho muito inchaço nas pernas e vem do nada, né? Sim, sim. Ou, sei lá, depois que você fez uma caminhada de uma hora, que nem é tanto esforço assim, mas aí as pernas incham num dia de muito calor. Sim, incha bastante. Você pode chegar em casa e trabalhar proximal a virilha, a inguinal que nós chamamos, medial e distal. Mostra pra quem tá em casa. Desliza proximal, medial e distal. Mas aí você vai trabalhar bem a linha da safena, né? Então, abre um pouquinho, por gentileza, a perna. Que é bem ali no meio das pernas e na virilha. Pode estimular até mesmo com bombeamentos na inguinal, que a gente fala que é o estímulo dos linfonodos, pra receber o edema e depois vir proximal, medial e distal. Tá? Pode trabalhar todo. Proximal mais pertinho, mediano ali, que é o medial e distal mais distante. Isso mesmo. E aí você trabalha toda a circulação desses membros inferiores. Quem sofre muito com retenção de líquidos, como você comentou, maravilhoso fazer esse trabalho todos os dias. Por falar em retenção de líquido, que eu sei que muitas mulheres e homens sofrem desse mal. É verdade que quanto mais água beber, quanto mais o xixi tiver amarelinho, facilita mesmo o desinchaço? Sim. Você tem que tomar de 30 a 50 ml de água por quilo durante o dia. Então o pessoal fala assim, ai, toma 2 litros de água, não é o correto. Não é uma receita pronta. Se você tem 50 quilos, é uma quantidade. Se você tem 60, 70, 100 quilos, é outra quantidade de água. Então, repetindo, por cada quilo nosso... De 30 a 50 ml de água. Tá, então vamos arredondar pra 50 a cada quilo, ml de água. Isso mesmo, é o correto. Tá, perfeito. É bom, gente? Então a cada 10 quilos, 500 ml. Isso mesmo. Tá, 20, 30... Vamos fazer conta, né? É, com certeza. A gente já vai fazendo conta aqui pra ver o fã de água que eu tenho que beber. Tem pessoas, às vezes, com 120 quilos achando que 1,5 litro, 2 litros de água é o suficiente, não é? Olha aí, amiga. Você ia tomar quase 5 litros de água por dia. Eu comeu 60 quilos tomando 2 litros achando que tava abafando. Não, é... Mas é a média. No mínimo 3, gente. Ali, 60 quilinho ali, amiga, né? Tá, você que tem 70, amiga, é um pouco mais. Você que tem 120, Zaca, é mais. 100, 150? Ah, bom, 105. 120, olha. Nossa, Zaca, eu falei brincando, ele emagreceu 5 quilos. Ele é altão, ele é gigante, é meu gigante. É ótimo. Meu gigante favorito. Bora lá. Então a gente está continuando aí. Olha, outra ferramenta já. Outra, outro acessório que vai possibilitar... Fica, amiga, agora a gente vai fazer uma ferramenta. Mas parece mesmo, é uma ferramenta, né? Não deixa de ser um instrumento. A unilaria dos atletas, né? Pegou esse apelido. Muito bom, amigo. Pegou esse apelido. Eu vou conhecer. Esse espaço fica no salão, amiga? Fica. Nós temos lá, nós atendemos tanto a parte de embelezamento, o cabelo, né? A parte de manicure, alongamento de cílios, embelezamento do olhar, de unhas. A gente já está olhando aqui que é linda, né, gente? Gente, olha, o salão é bom. E aí toda a parte de estética e massoterapia, a parte, que nós temos uma clínica, mas é tudo junto, né? Sim. Que trabalha tanto embelezamento quanto estética. Então tá. O legal disso é que você já vai na clínica e já sai maravilhosa. Tudo. O que eu falo para as minhas meninas, Monique, é o seguinte. É muito importante a gente ir ao salão, porque melhora a autoestima demais. Não é mesmo? Uma massagem dessa, a gente renova. Ari, poxa vida, mas, não, Ari, agora não dá. A gente está em pandemia, está em crise. Amiga, faz a faxina de casa você, entendeu? E vai lá para você investir em você, não é mesmo? Com certeza. Eu sempre falo isso. Nós precisamos, ainda mais hoje, o dia a dia, o estresse. Olha, Ari, o estresse, ele aumenta muito o nível de cortisol circulante no sangue. Isso prejudica melasma para quem tem melasma, celulite para quem sofre de celulite, engordar para quem tem a tendência a engordar, o edema, a queda capilar, enfraquecimento de unhas, o envelhecimento precoce, a glicação. Então, o estresse, ele tende a proporcionar radicais livres no corpo, que vai prejudicar. Lesar as células, né? E favorecer o envelhecimento precoce. Então, o bem-estar, a massagem, o relaxamento, você lavar o seu cabelo, hidratar, alguém cuidar de você, por mais simples que seja um procedimento, isso vai ajudar muito, principalmente quem está passando por problemas muito estressantes ultimamente. É, porque tudo é emocional, né? E quando a gente vai num salão, né? Vai fazer uma massagem, vai fazer o cabelo, vai fazer as unhas, gente. Vocês veem nas minhas redes sociais. A gente se sente melhor, né? Mais aliviado. E aí você faz a manutenção na sua casa. Eu também posto vídeos. Nossa, faço hidratação com babosa na minha casa. Ai, que delícia. Aloe Vera é maravilhoso. Não é? Olha lá, a amiga dela é chique. Aloe Vera, entendeu? Ganhou uns cremes maravilhosos que ela me trouxe, a Monique me trouxe da Flair. Ela goste. Amei, aí eu vou me tratar ainda mais. Então, assim, a gente faz os tratamentos em casa, que também é importante esse tempo de cuidado com a gente. E aí vai no salão pra ficar mais bonita ainda. Bom, a gente vai pro intervalo rapidinho. Não saia daí não, que a gente já volta. A gente vai continuar falando sobre o método e também responder algumas perguntas de vocês, tá bom? Sobre estética, sobre beleza. Não saia daí não, que a gente já volta.